E é Natal, mais um ano se passando Tantos sorrisos percorreram esse ano Dentro de tantos desejos pra se esperar Apenas um que eu esperava encontrar E é Natal e as luzinhas vão piscando E o meu carinho anda longe dos teus planos Numa cartinha escrita num azul bebê Foram poemas escritos só pra você E é Natal e a estrelinha vai subindo E num cantinho deixam sempre um carinho São tantas coisas que eu acabo recebendo Mas teu amor fica entre as luzes de dezembro E é Natal e eu não queria quase nada Meu presente ficou dentro de uma caixa Podiam ser apenas versos de carinho Quem sabe apenas quatro ou cinco minutinhos Pra eu dizer Eu gostaria que você me incluísse nos teus planos desse ano Com começo, meio e sem fim 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 Sem fim